Falei sobre IgM e comentei que um dos papéis importantes do IgM era agir como receptores de antígeno na superfície da célula B. Nessa situação, ele não existe na forma pentamérica, e sim na forma monomérica. E ainda tem essa porção extra da cauda com 20 a 30 aminoácidos, a maioria deles envolvida na ancoragem dessa proteína na membrana. Existe apenas uma pequena parte da cauda no citoplasma, que não é de tamanho suficiente para transduzir nenhum sinal para a célula. IgM na superfície da célula se associa com outras proteínas chamadas Ig-alfa e Ig-beta. Esse é o receptor de antígenos da célula B, que inclui a imunoglobulina e mais essas proteínas associadas. São essas proteínas associadas que vão transmitir o sinal. Quando um antígeno liga, aqui no sítio de ligação ao antígeno, o sinal é transmitido para a célula via essas proteínas que estão associadas. Não vou falar nas etapas envolvidas na transdução do sinal. É bastante dizer que qualquer que sejam os genes necessários para essa célula B fazer o que tem de fazer, eles vão ser ligados. Por exemplo, a célula B começa a proliferar e se diferenciar em plasmócito. E o plasmócito vai se tornar uma célula secretora de anticorpos. Quando o plasmócito secreta as imunoglobulinas, as imunoglobulinas têm a mesma especificidade do IgM que estava na superfície da célula.